De volta com o Meio Dia em Revista, no dia 19, de 19 a 22 desse mês, Manaus será sede do Congresso Internacional sobre Segurança para Grandes Eventos. As discussões vão rodar em torno de estratégias de segurança pública para a Copa de 2014 nas 12 cidades-sedes do Brasil. Sobre o assunto, eu converso agora com o Major Ubirajara Rossis, ele que é coordenador do Congresso. Tudo bom, Major? Seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista. Queria que o senhor começasse falando da importância desse evento. Em 2009 vocês realizaram um evento parecido, ou foi o mesmo evento, né? Mas aí esse ano vocês vão vir aí com várias novidades, né? Com uma outra roupagem, como é que é? Correto. Em 2009 nós realizamos o segundo Simpósio Internacional de Operações Especiais, em que a gente deu foco voltado também para a segurança da Copa do Mundo. E novamente, como o evento foi um grande sucesso, nós tivemos também participação de várias pessoas do país, das cidades-sedes da Copa aqui no Brasil, como representantes de outros países. Nós voltamos agora com essa roupagem, com esse evento voltado para a segurança da Copa, envolvendo agora algo mais, que é envolvendo material bélico, envolvendo também as instruções de tiro que serão fundamentadas aqui e difundidas para os outros estados-sedes da Copa. Além das palestras, a gente vai ter lá uma exposição, na verdade, algumas empresas expondo materiais tecnológicos, né? Quem são essas empresas e como é que vai ser esse outro trabalho paralelo? Correto. Além do congresso, com a participação de diversos palestrantes daqui do país e de outros países também que realizaram grandes eventos, nós teremos também uma feira de tecnologia e segurança. Essa feira será composta por diversas empresas nacionais e multinacionais voltadas para equipamentos, armamentos, tecnologias militares e não militares que são geralmente utilizadas em estádios de futebol e em grandes eventos de modo geral. Tudo no mesmo ambiente, né? Vai ser no Hotel Tropical e lá as pessoas vão ter acesso às palestras e também à feira, né? Justamente. E vem muita gente de fora, a programação está bem esteada, tem muita gente. Antes da gente falar das pessoas aqui do Brasil que vão estar, algumas presenças especiais, né? Vamos falar sobre quem vem de fora? Correto. Além do ministro dos esportes, que é o nosso grande apoiador, o ministério dos esportes está conosco nessa empreitada, nós teremos representação de todos os estados. Cada estado está mandando dois representantes e os estados-sede da Copa, que são aqueles outros estados 12 com o Amazonas, né? Estarão mandando de quatro a cinco representantes. Isso é nível nacional. A nível internacional nós teremos praticamente todos os países aqui da América do Sul, mais alguns países da Europa, Israel, que está mandando dois, três representantes para a gente e demais pessoas de outro segmento, até mesmo da iniciativa privada estarão conosco. Agora, os palestrantes. Quem é que está nessa programação? Eu sei que tem o Rodrigo Pimentel, que ficou conhecido como Capitão Nascimento, né? No filme. Quem é que está nessa programação toda? Quem vai palestrar? Quem são as pessoas que a gente pode esperar já para estar palestrando e para que as pessoas possam estar fazendo um intercâmbio também de informações, né? Isso. Além do Rodrigo Pimentel, virá também o Adéria Batista, que junto com o Rodrigo eles foram os precursores lá do livro Elite da Tropa e depois foram os roteiristas do filme Tropa de Elite. Os dois, eles têm um profundo conhecimento na área de segurança de grandes jogos, já atuaram diversas vezes quando trabalhavam no BOPE do Rio de Janeiro, então eles vão trocar experiências conosco. Fora eles, nós teremos também o Diógenes Luca, que hoje é o comentário de segurança da Rede Globo, ele participa daquele tema lá do Fantástico, que é dicas de segurança. Dicas de segurança. E é quem está participando ativamente dessa crise que está consolidada no estado de São Paulo. Ele está por dentro disso tudo, né? Isso. Ele está por dentro disso aí. Ele virá também palestrar para a gente. Isso é o nível Brasil. A nível internacional nós teremos um representante da segurança da Olimpíada de Londres, que é a pessoa que atuou diretamente na comunicação e tecnologia da Olimpíada de Londres. Ele também estará conosco trocando experiências. Nós teremos um representante da Alemanha, que trabalhou na segurança da Eurocopa. Nós teremos representantes da Polícia Nacional da Espanha, também que atuou em diversos eventos lá. Nós teremos um general de Israel, que também hoje ele atua ativamente nas Forças de Defesa de Israel, estará aqui conosco trazendo novas tecnologias que aquele país utiliza. E nós teremos, fechando o rol de convidados internacionais, nós teremos um representante do Super Bowl americano. É um policial de Los Angeles, que atua diretamente na segurança do Super Bowl. Para quem não conhece, o Super Bowl é aquele futebol americano que hoje, por incrível que pareça, é o evento que tem a maior dimensão no mundo. Ele é assistido a cada jogo de futebol americano, ele é assistido por mais de 2 bilhões de telespectadores. Falou que muito mais do que a Copa do Mundo e a própria Olimpíada. Então, essa pessoa estará conosco aqui, trazendo essa experiência muito grande que ele tem, que é o controle de multidões em grandes eventos. Agora, ele é um time mesmo que vocês montaram, de pessoas especializadas em segurança. E quem pode participar desse encontro? Qualquer pessoa pode fazer inscrição. Como a gente pode saber? Tem um site que vocês estão disponibilizando também para inscrição. Primeiro, me responda, quem pode participar? Isso. Nós abrimos esse leque de participação para todas as pessoas envolvidas direto e indiretamente na segurança da Copa do Mundo, quer seja aqui em Manaus como nos outros estados. Então, irão participar todas as polícias, Forças Armadas, a BIM. Inclusive, nós estamos abrindo também para as empresas de segurança privadas. As empresas de segurança já estamos procurando. Isso, as empresas de segurança a nível nacional. Estamos procurando para fazer as inscrições. É claro que nós faremos uma análise social de cada pessoa não policial que esteja se inscrevendo, até para a gente não ser surpreendido por elementos adversos que possam estar querendo adquirir aquela gama de conhecimento muito elevada que vai estar sendo produzido durante o Congresso. Mas o evento está bastante aberto. Inclusive, nós abrimos até para algumas instituições, faculdades de relações internacionais aqui de Manaus que nos procuraram, tendo em vista que o tema também abrange a Copa do Mundo. O público previsto para o Congresso é de quantas pessoas? O público previsto são de 600 pessoas. É o limite, na verdade. É o limite de 600 pessoas. E um público flutuante na feira de em torno de 3 mil pessoas. Está certo. Estou até, inclusive, com um flyer aqui, com todas as informações. O Congresso Internacional de Segurança para Grandes Eventos. Eu queria, Major, que você pudesse fazer o convite mais uma vez. Pode ser? Correto. Fica aí o convite. É um evento organizado pelo governo do Estado, através da Polícia Militar. Está aberto a todos. O site, mais uma vez falando, é o www.cismanaus.com.br. Os senhores podem pegar todas as informações a respeito do evento e ali mesmo fazer uma pré-inscrição para o evento. Está certo. Então, só lembrando, olha só, a produção já disponibilizou. CIS Manaus, de Congresso Internacional de Segurança, né? Correto. www.cismanaus.com.br. Tem o telefone também de informações, que é o 3304-2330 e o 3305-2350. Major Rossi, quero agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso nesse evento, viu? Mais uma vez, nós que agradecemos a Polícia Militar, agradeço a oportunidade que estão dando mais uma vez para a gente. Está certo. Obrigada. E você, quer enviar sugestões ou comentários? É bem simples. Basta enviar um e-mail para a gente. MeioDia em Revista, arroba gmail.com. Amanhã a gente volta. MeioDia em Revista, dessa quarta-feira, termina o som de Zé Miguel e Nilson Chaves, que interpretam aí a música Pérola Azulada. Tchau. Já aprendi voar dentro de você Ancorar o espaço Ao sentir cansaço O susto da jornada Já aprendi a viver Como vivi no Um cacique arara Cultivando a aurora Luz de sua tiara Luz de sua tiara Eu amo você Terra minha amada Minha boca meu irmão Minha casa Minha casa Eu amo você Pérola azulada Conta no colar de Deus Pendurada A benção Minha mãe Já aprendi a nadar Já aprendi nadar Adorado Adorar a água Homem, peixe e água Fonte iluminada Já aprendi a ser Parte de você Respeitar a vida Em sua alma